Como se não bastasse as coincidências do primeiro episódio, o segundo episódio ele vem acompanhado com todas as garotas que ele esbarrou, né? Teve algum contratempo lá, querendo ficar com ele nesse segundo episódio. O Arém é sinistro e hoje eu tô aqui pra comentar sobre esse segundo episódio nesse vídeo. Comece as impressões aqui nos comentários e bora lá com mais impressões de Renan e Flopes dessa vez aqui no canal. O seu apoio nesse vídeo é muito importante pra mim continuar o meu trabalho a todo vapor no YouTube. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Se você ainda não é membro desse canal, vire membro e você vai ganhar várias recompensas. Como vídeo exclusivo de recomendações de mangás, um chat onde você pode conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo e muito mais. Pra você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio. Olha, no primeiro episódio a gente viu que teve muitas coincidências, coisas que não faziam muito sentido. Ele simplesmente viu que teria aquelas coisas lá como se alguém estivesse vendo o futuro dele. E literalmente aquilo aconteceu. E assim, eu pensei até que era só um acaso, né? Ele estava querendo colocar ali e tal, pra ele ver que ele estava meio que com a sorte ao favor dele, né? Ao lado dele, mas não, literalmente. Não era isso, era só realmente uma coincidência. Pelo menos era o que o anime queria dar, né? A entender, né? Já que aquele negócio você acostuma a ver meio que a sorte que você vai ter durante o dia. Enfim. Então, ele acabou tendo mais um dia bizarro, onde todas as garotas estavam ali se declarando pra ele. E sinceramente não fazia o menor sentido. Começou por aquela garota de óculos, né? Que ela estava não usando nada por baixo, era bizarro. Depois veio seguido da trapzinha, exatamente, da trapzinha. Tem que você ver que o negócio aqui é sinistro. Tem trap, mano. Até trap tem. E ainda tinha, cara, a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Quem assistiu a live quando eu ouviu esse primeiro episódio sabe muito bem. A professora. A professora veio com aquela ideia lá de que ela estava fugindo de alguém. De fato, ela estava fugindo de alguém, porque foi muito óbvio, mostrou no episódio. Mas ela acabou aproveitando o que ela não precisava mais, né? Ela continuou ali fazendo aqueles atos. Não dá nem pra citar detalhes aqui, né? Não dá problema. Mas enfim. Então, assim, ele estava sendo escolhido por várias garotas que, sim, fazem total diferença na vida dele. Uma, inclusive, é uma modelo ali. Já ia falar ainda, mas é uma modelo. Ela é aquela modelo famosa. Então, assim, o negócio é sinistro. É sinistro. Todas querendo ele. E depois só vai fazer sentido quando ele chega em casa e encontra com elas. E o pai, né? Através de uma mensagem que ele botou ali, que ele roubou ali pra ler pra ele. Que ele teria que escolher uma delas pra ele ficar junto. Não explicou o porquê disso. Ele mesmo queria entender o porquê disso. Mas ele vai ter que escolher uma delas. Apesar de que é meio óbvio que escolher é até difícil, né? Porque o tema dele ali dos gêneros são de... tem harém, né? No gênero tem comédia, romance e xixi. Mas em temas tem harém. Então fica assim. Cara, será que ele vai realmente escolher uma? Fica meio... parece que não. Mas o gênero em si diz que tem um romance. E romance e harém não bate muito, né? Não tem como um harém e romance estarem juntas. Então, assim, quem delas será escolhida? A minha aposta aqui, claro, é muito com a minha opinião mesmo, né? É a professora. Eu quero muito que ela seja escolhida. Eu fico assim meio que com medo, né? Porque todas as escolhas, na maioria, não são escolhidas. Mas eu torço muito pra que ela seja escolhida. Se ela não for escolhida, eu... eu posso ficar com ela. O episódio termina com ele meio que revoltado com essa situação. Cara, que ódio. A gente fica com raiva nesse protagonista porque ele tá vivendo tudo aquilo que um homem queria. Né? Brincadeira essa parte, mas... ou não, né? Enfim, então ele acaba decidindo que vai viver com elas. Não tinha como ele fugir dessa escolha. A não ser que ele iria expulsar as garotas de lá. Então a gente não sabe o que vai acontecer a seguir. Mas, no mais, eu não esperava que iria gostar desse anime, mas tô gostando bastante. Logo com o seu segundo episódio. Comentem nos comentários qual é a sua garota favorita, qual você tá torcendo pra que o protagonista fique. Não esquece de deixar aquele like, pra assim você me ajudar. E, claro, se inscreve no canal pra você não perder as passas e pressões. Além disso, tem notícias, curiosidade, tudo sobre esse mundo dos animes. Se inscreve e ativa o sininho pra você ser notificado assim que sair um novo vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau.